Sejam bem-vindos ao Cibernet, o canal que mais analisa, e hoje vamos testar o Galaxy Z Flip 6, novo dobrável da Samsung, no Instagram, porque ela falou aí que manteve a parceria, né, que tinha lá com o Instagram com o Galaxy S24, inclusive é o S24 Ultra que tá fazendo essa gravação aqui de agora, tem aquela parceria com o Instagram que melhora, né, promete fotos, stories, reels mais bonitos, podemos dizer assim, e essa parceria se manteve e até atualizou no Flip 6 e no Fold 6, né. O que a empresa diz, mas vamos ver se é verdade. Então, daqui a pouco eu vou ter que filmar na vertical, né, o vídeo deveria ser na vertical, mas eu vou tentar enquadrar a lei da melhor maneira possível, e vai ser o seguinte aqui, pessoal, eu pensei primeiramente em gravar o vídeo, o par para o Instagram, e depois baixar e mostrar a qualidade aqui, mas não, isso daí vai perder qualidade, então eu fiz o seguinte, eu até tinha esquecido que tem uma opção agora, ó, acabei de gravar um aqui, de salvar, se você clica aqui, ó, nesse último ícone, vai salvar diretamente no rolo da sua câmera, então não vai passar pelo Instagram, vai ter menos compressão, então o resultado vai ser mais real, né, o resultado aqui que vocês verem vai ser basicamente o que vai ser na filmagem, né, então eu achei melhor fazer desse jeito. E vamos lá testar, deixa o seu like, se inscreve, se quiser comprar celulares vai estar aí embaixo, beleza? Então, é isso, aquele abraço de sempre, e vamos começar. Olha só, vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para filmar com ele fechado, tem que começar aqui na tela externa com ele totalmente fechado já, tá, daí a gente entra aqui no aplicativo do Instagram, passa para o lado, e pronto, olha só, a gente consegue filmar por aqui desse jeito, porém a interface aqui é muito pequena, é muito estranha, ó, se eu fosse filmar eu seguraria aqui e tal, mas é uma interface bem ruinzinha, mas dá, então é desse jeito aqui que eu estou utilizando para ele filmar assim, nossa, apertando até os botões errados aqui, mas é dessa forma, agora se você abre o celular vai ter mais possibilidades, mas você não vai conseguir filmar se monitorando, né? E aqui está um story começando com mãos livres na câmera traseira, basicamente na câmera traseira, me monitorando aqui na frontal, né, aumenta muito mais a qualidade do que na câmera frontal, propriamente dita, eu vou filmar um pouquinho aqui andando, o que eu percebi, que vocês também vão perceber, é que ele falha bastante na estabilização, mesmo na traseira, tá, mas ó, eu vou filmar o stories aqui inteiro, e depois eu vou upar e mostrar para vocês, obviamente o vídeo está na vertical, né, mas e aí, o que vocês acham do áudio, o que vocês acham das outras coisas, não é igual a câmera nativa, né, estou filmando aqui diretamente da câmera do Instagram, a câmera nativa seria superior, mas dá para a gente brincar, ó, está prevalecendo bem o céu, está um tempo nublado, mas dá para ver que é bem superior que a câmera frontal, que daqui a pouco eu vou filmar com a frontal também, com ele aberto para vocês verem, né, mostrar todas as possibilidades, ó, a story está acabando, agora vamos com a frontal, beleza pessoal, saca só a diferença agora indo para a câmera frontal, dá para ver que caiu muito a qualidade, o ângulo muda, né, totalmente, ó, dá para ver que agora estoura muito mais, realmente, essa câmera frontal aqui, ela é inferior que a câmera frontal do S24, por exemplo, né, é uma câmera frontal que ela está ali, mas para, tipo, estar mesmo, né, porque a ideia do flip, do celular de flip, é utilizar a traseira na frente, ó, usando um stories aqui, filmando certinho e tal, ah, também peca mais ainda na estabilização, ó, como ela é falha, ela não tem estabilização óptica, nem nativamente, né, e muito menos aqui no Instagram, dá para ver aqui, bom, pelo menos no celular está tremendo, né, posso estar errado, mas, ó, aqui dá para ver que dá uns soquinhos, acabando esses stories aqui, ah, eu posso fazer o seguinte também, ó, alterar para a traseira no meio da gravação sem pausar o vídeo, ó, que legal, ó, é, isso daí é uma função do próprio Instagram, ó, a diferença. Bom, agora eu estou filmando aqui um Reels, e ele é diferente, porque aqui dá para configurar até 90 segundos, diferente do story, e também ele tem uma coloração diferente do story, eu não sei porquê, né, mas basicamente aqui é o seguinte, ó, estou filmando com o flip fechado, daquele mesmo jeito, na câmera traseira, tá, não é a frontal, a gente pode alternar também, mas aqui eu nem vou mexer, ó, saca só. E, cara, o Reels parece que ele coloca um efeito, parece que realmente o Reels é mais focado em vídeos, né, o stories também dá para você fazer vídeos, mas o Reels parece que deixa a pessoa mais bonita, ele coloca um efeito, um filtro de embelezamento, mas em compensação, olha como que a estabilização do Reels é ainda pior. Na câmera, pelo menos do Instagram, se você for na nativa, já melhora muito. E aí, o que vocês estão achando? Não dá para utilizar a câmera ultrawide nesse modo, tá? Eu, pelo menos, não consegui configurar, nem nesse modo, nem no stories, só dá para utilizar a principal e a frontal, é? O Instagram tem essa chatice mesmo. Cadê, pô, se eu quiser fazer um vídeo aí, cá, principal, ou, sei lá, com uma câmera de zoom no celular que tem, não tem essa possibilidade, né? Mas aí, ó, aqui dá para filmar um pouquinho mais, 90 segundos, vamos mostrar ali o céu. É, aqui está estourando ainda, hein? A câmera nativa não estoura aqui, mas a câmera nativa é diferente, né? Justamente por isso também que eu falo para vocês filmarem primeiramente, ou mesmo tirar fotos com a câmera nativa do celular, depois vocês passam para o Instagram, upem por lá, acabou. Bom, e novamente, só para efeito de comparação, estou filmando o Reels aqui, agora com a câmera frontal. Está mostrando aí certinho aí embaixo qual posição que está, e basicamente, ó, novamente o que eu falei, dá para ver que perde muita qualidade, só como que estoura bem mais do que a traseira. Aqui estava estourando, lembra? Mas estava estourando bem mais, já na câmera nativa não estava estourando assim, não. Estão de anublado, né? Não está dos melhores para fazer, novamente falando sobre estabilização e tal, mas não é ruim, tá? Não é assim uma coisa que você fala, ó, perde para o iPhone, obviamente que perde, mas não diria que, tipo, é uma qualidade ruim, principalmente quem vai olhar em tela de celular. Se alguém usa o Instagram no computador, que eu acho bem difícil, aí sim vai perder um pouco, no caso não vai perder, né? Vai mostrar uma qualidade mais real, né? No monitor, se tiver um monitor 4K, essas coisas, aí sim vai mostrar, tipo, sei lá, minha cara mais estourada, os defeitinhos e tal, mas olhando em telas aí Super AMOLED, principalmente se for celulares top de linha, fica bem legal. O que está me incomodando muito na frontal é essa estabilização. Vamos até ir além, já que a gente está falando dela, ó. Vamos ver. Ó, ainda nem estou correndo tão rápido. Vamos correr mais, então. Aqui não dá para correr muito, né? Ó, 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 que coisa horrível. E aqui o que você está vendo, não vai ter pós-processamento, tá? Tem essa diferença no Instagram, porque geralmente com a câmera principal, na câmera nativa, tem pós-processamento. Vai mostrar outra coisa. Aqui não, aqui, desse jeito é o que você está vendo. E olha só, para efeito de comparação, agora eu estou filmando com a câmera nativa, tá? Não estou no Instagram nem nada. Eu fui lá, fechei o celular e estou filmando aqui, dá para ver que o ângulo é bem mais fechado, ó, eu tenho que esticar a mão bem mais na frente. Essa é uma vantagem de você utilizar a câmera do Instagram, né? Mas o celular de flip, dá uma olhada aqui, ó. Olha ali, como que está estourando, quer dizer, nem está estourando, né? É, aqui está uma iluminação bem ruim, mas dá para ver que está compensando mais. E bom, pessoal, basicamente, o que eu recomendo vocês fazerem é justamente isso. Eu já falei em diversos vídeos, já falei acho que nesse até, e estou ressaltando aqui de novo. É vocês pegarem, filmarem primeiramente com a câmera nativa de qualquer celular, tá? Até mesmo do iPhone, Android, ou outro sistema que seja, você filma com a câmera nativa e depois você passa para o Instagram, que é a melhor coisa, que vai perder menos qualidade. Não é igual ao iPhone também, né? Que o iPhone, ele é melhor no Instagram, isso daí é fato. E já que o Android é inferior, você pode contornar desse jeito. Aí vai ficar muito parecido com o iPhone, né? Ó, aqui tem o desfoque de fundo, né? Essa câmera aqui. Vocês viram que lá no Instagram, esse desfoque geralmente ainda se perde, né? Mas é mais para a gente ver um teste aqui, ó. Esse daqui, a imagem real dele, é que eu já mostrei no teste completo de câmera do Flip, mas é ruim. Ó, cansa a mão, né? Cansa, cansa mesmo. Bom, agora eu estou filmando a tela do Instagram, vocês estão vendo os menus aí, para a gente dar uma olhada em alguns efeitos, porque quando a gente começa filmando em um efeito, não dá para passar para o próximo, né? Mas aqui dá para ver mais ou menos como seria a qualidade. Ó, esse efeito 4K aqui do iPhone que todo mundo usa, só que deixa a gente com a cara muito estranha. Eu particularmente não gosto. Tem esse 8K aqui, ó como que fica. Eu vou andando e comentando aí com vocês. Esse 8K aqui fica legal, velho. Minha cara fica massa. Ó como fica lisinha, velho. Perde todas as espinhas e todas as coisas, ó. Compara o 8K aqui. Olha, olha como que volta todas as espinhas e as marcas de imperfeições. É, a vida é uma mentira. Vindo aqui. Ixi, efeito demorado. Tem alguns que demoram mais, ó. Ah, ó que legal. Esse aqui é massa também. TV retrô. Esse aqui do iPhone. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. O iPhone é legal. Ó como que fica ali o sol. O iPhone fica legal justamente porque ele vai reduzir as marcas de expressões aí, né? A Samsung faz isso, só que menos. A Apple, o iPhone aí, sabe que a gente gosta, né? De parecer mais bonito do que a gente é na vida real, né? A gente gosta de uma mentira. Então, ela sempre coloca esses filtros nesse estilo pra reduzir isso. Passando pro lado aqui, ó. Não vai dar pra testar todos os filtros, obviamente, né? Porque tem muita coisa... Esse daqui eu acho muito massa, cara, ó. Eu acho muito legal. Psicodélico. Ixi, esse daqui... Nossa, esse aqui é pra mulher, ó. Ó, ó, ó. Que coisa horrível. Passando pro lado. Eu espero que quando muda de um efeito pro outro, não está cortando minha voz, tá? Eu espero que não, porque senão eu vou ficar muito triste. Ó, do Kawaii. Olha aí. Já estão me mandando mensagem ali. Bom. Não vai dar pra mostrar todos, né? Mas, ó, os principais aqui, né? E eu tô mostrando... Ixi... Aí não, né? Eu tava mostrando aqui na parte do Stories. Tem também... Tem também os filtros do Reels aqui, né? Mas é a mesma coisa, cara. Mas o Reels, como o nome já diz, é mais focado em vídeo, né? Nossa, esse efeito tá horrível. Mas os efeitos que tem no Reels, nem todos tem no Stories, tá? Eles fazem isso. Vou mostrar os primeiros aqui, os principais. Legal esse daqui. 8K, é. Realmente, pessoal, muda bastante. Eu não sei se é o pós-processamento. Eu não sei se é... Eu não sei, a APU, alguma coisa assim. Do Reels em comparação com o Stories, né? É o que eu falei. Mais focado em vídeo. Stories é mais focado em fotos. Muita gente usa o Stories pra fazer fotos. Mas eu recomendo, se você for fazer vídeos, vai direto no Reels que fica mais legal, né? Mas tem gente que prefere, sei lá, uma suavidade a mais lá do Stories e tal. Aí vai depender de cada um. Mas aqui tem mais possibilidades, ao meu ver, né? Enfim. É basicamente isso. É basicamente isso.